Dê valor enquanto há tempo, porque amanhã pode ser tarde demais Mais uma do poeta apaixonado Eu te entreguei meu coração, mas você comigo queria brincar Não tem problema não, vai chegar a hora e o jogo eu vou virar Foi só vacilação, machucou quem só queria te amar E não vai ter perdão, o que fez comigo vai ter que pagar Pode chorar, pode chorar, que nessa eu não vou mais acreditar Pode chorar, que nessa eu não vou mais acreditar Pode chorar, que não tem chances da gente voltar Isso é o chato, o poeta apaixonado Eu te entreguei meu coração, mas você comigo queria brincar Não tem problema não, vai chegar a hora e o jogo eu vou virar Foi só vacilação, machucou quem só queria te amar E não vai ter perdão, o que fez comigo vai ter que pagar Pode chorar, que nessa eu não vou mais acreditar Pode chorar, que não tem chances da gente voltar Pode chorar, que nessa eu não vou mais acreditar Pode chorar, que nessa eu não vou mais acreditar Pode chorar, que nessa eu não vou mais acreditar Pode chorar, que nessa eu não vou mais acreditar Pode chorar, que nessa eu não vou mais acreditar Pode chorar, que nessa eu não vou mais acreditar Pode chorar, que nessa eu não vou mais acreditar Pode chorar, que nessa eu não vou mais acreditar Pode chorar, que nessa eu não vou mais acreditar Pode chorar, que nessa eu não vou mais acreditar Pode chorar, que nessa eu não vou mais acreditar Pode chorar, que nessa eu não vou mais acreditar Pode chorar, que nessa eu não vou mais acreditar Obrigado.